A recém-inaugurada Assembleia Legislativa não mudou apenas de prédio. 27 parlamentares da Casa também trocaram de partidos. No fim da janela que permitiu aos políticos mudar de legenda sem perder o mandato, o União Brasil, partido do governador Ronaldo Caiado, ficou com 10 deputados. É a maior bancada da Alego. O MDB de Daniel Vilela ficou com 6. E os dois devem seguir juntos até a eleição de outubro. Caiado, candidato à reeleição, e Daniel, a vice, na mesma chapa. Uma bancada grande rende mais tempo de propaganda na televisão e mais dinheiro do fundo partidário. Ficando numa coligação forte, tendo mais tempo para se expressar para a população, a tendência é que a mensagem chegue com mais força e com mais clareza. As coligações partidárias que já estavam bem fortalecidas antes das partidárias, acabaram ficando mais fortalecidas ainda. O PSD ganhou o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, e o novato, Max Menezes. O partido agora tem quatro vagas. A oposição ficou com pouco espaço. Mesmo os parlamentares que não aderiram aos dois partidos, União Brasil e MDB, acabaram pousando em legendas que apoiam o governador ou não estão contra ele. Caso do PL, o partido de Bolsonaro. Os liberais ficaram com cinco vagas na Assembleia. O PRTB tem três deputados. Mesmo número do PSB. O Republicanos tem dois e o PT dois. PSC, Patriota e PROS tem um cada um. O PL, Partido Liberal, tem a maior bancada na Câmara Federal. 75 deputados. O dobro do que tinha antes. Dos 17 deputados federais goianos, três mudaram de legenda agora na janela partidária. O presidente deve apoiar o deputado federal, Major Vitor Hugo, ao governo de Goiás, exatamente pelo PL. Mas Bolsonaro e Caiado não são exatamente adversários. Pelo menos não publicamente. Até agora, o principal candidato declarado de oposição ao governo é Gustavo Mendanha. Mesmo assim, só ao governo estadual. Contra tudo e todos, sobram os partidos de esquerda, que ainda não lançaram candidatos ao governo e Marcone Pirillo. Mas ele também ainda não disse se vai enfrentar Caiado nas urnas, ou se tenta uma vaga ao Senado ou à Câmara dos Deputados. O PSDB, partido do ex-governador, perdeu muito espaço na Lego. Tem apenas três deputados agora. E outra tendência que a gente observa também é a desidratação do que era a antiga base de sustentação do governo. O PSDB é um partido que vem se desidratando pouco a pouco. Provavelmente, nas próximas eleições, o PSDB vai ter que recorrer a federações partidárias para formar uma chácula competitiva. Provavelmente, com solidariedade aqui em Goiás. Porque os seus parlamentares vêm... Que grande. Para outro polo de atuação política aqui no Estado. Para outro polo de atuação política aqui no Estado. Para outro polo de atuação política aqui no Estado. Para outro polo de atuação política aqui no Estado. Para outro polo de atuação política aqui no Estado. Para outro polo de atuação política aqui no Estado. Obrigado.